Música Pjaça Eu quero ver, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero ver, eu quero, eu quero, eu vou te viver,like, Zoom? Quero ver você viver,like, massa, por aqui. Não me pegue, não me toque O problema me provoque Eu só quero ver o que ele passa Eu só quero ver o que ele passa Fé negra e corilera e pulso Toque na hora e deixe-me Vamos pra lá do bem Me pegue a bola e deixe-me O meu esposo pode até me amassar Mais um sol de quando ele passa Mais um sol de quando ele passa Quero ver você e ver ae Quero ver você e ver ae Não me pegue, não me toque O problema me provoque Eu só quero ver o que ele passa Eu só quero ver o que ele passa Mas eu tenho que ir e levar o que ele passa Toque na hora e deixe-me Vamos pra lá do bem Me pegue a bola e deixe-me Um beijo gostoso Pode até a minha passada A próxima filha Vai, mais Tem mais A essa canola Eu quero ver aqui ó Quero ver você e ver ae Tá saindo aqui Tique, 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 tique Tique, tique, tique Tique, tique, tique Quero ver você e ae Tá saindo aqui É maravilha! Grande guerreiro da Rua Nova, salve de um grande estérprete!